Olá, alunas e alunos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e vou acompanhar vocês no estudo do corpo humano, tudo bem? Hoje, nessa unidade 2, nós vamos abordar o sistema respiratório, sistema digestório e o sistema excretor, tá bom? Quando a gente terminar o estudo nessa unidade, nós seremos capazes de conceituar sistema e também seremos capazes de identificar os principais sistemas do corpo humano e suas funções. Vamos lá? Eu só coloquei aqui a caneta. Pronto. Então, o sistema respiratório, ele é constituído pelas vias aéreas, onde nós temos as cavidades nasais, nós temos a boca, a boca ela também está presente no sistema digestório, tudo bem? Nós temos a laringe, a traqueia e os brônquios. Tudo isso está representado aqui nessa imagem aqui do lado. Eita, essa seta ficou bem ruim, né? Mas vamos relevar isso. Então, aí nós também vamos ter os pulmões, né? E dentro dos pulmões nós temos os bronquilos. A principal função do sistema respiratório é realizar a hematose. A hematose, ela é a troca gasosa, onde a gente absorve o gás oxigênio e elimina o gás carbônico, tá bom? Vamos começar aqui falando sobre as fossas nasais, que também são conhecidas como cavidades nasais. São duas cavidades paralelas, né? Que são separadas pelo septo nasal. O septo nasal é aquela parte cartilaginosa, sabe? Que é onde algumas pessoas colocam piercing, pois é. Essa parte das fossas nasais, tá bom? As fossas nasais, elas são revestidas por células produtoras de muco e células ciliadas. A função dessas células é de... tem a produção do muco, né? Que vai reter as partículas, por exemplo, de poeira, que não podem entrar no nosso sistema respiratório, tá bom? Também vai ter a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar que a gente está respirando, tudo bem? Depois, nós vamos ter a faringe. A faringe, ela é um canal que é comum ao sistema digestório e respiratório, tá bom? No sistema digestório, ela vai se comunicar com a boca e no sistema respiratório, ela vai se comunicar com as fossas nasais, tá bom? O ar que a gente expira ou pela boca ou pelas narinas vai passar pela faringe antes de chegar na laringe. Bom, a laringe, ela vai fazer a ligação da faringe e da traqueia, tá bom? É um tubo que ele é sustentado por peças de cartilagem e está situado bem aqui no início, na parte superior do nosso pescoço, tá bom? A gente vai ter aqui a epiglote. Vocês estão vendo aqui a epiglote? Essa parte aqui. A epiglote, ela vai fechar a laringe quando acontece a deglutição, quando a gente está engolindo algum alimento, tá bom? Então, na laringe também estão presentes as cordas vocais, que também são chamadas de pregas vocais, né? E elas produzem o som quando o ar está passando por elas, tá bom? A gente tem aqui a traqueia, que é um tubo que tem uma bifurcação, ou seja, ele se divide em outros dois tubos, vamos dizer assim. Esses outros dois tubos vão ser chamados de brônquios, tá bom? A traqueia, ela tem um revestimento de mucos ciliar, que também faz essa função de reter as partículas de poeira e também de reter as bactérias, tá bom? Agora, a gente tem aqui os pulmões, que são dois órgãos, né? Que a gente tem aqui no nosso peito e eles são cobertos pela pleura, que é uma membrana serosa. Aqui, ó, também está destacado pleura, para vocês gravarem esse nome, tá bom? Dessa membrana. Nos pulmões, vão ter os brônquios, que eles vão se ramificar em tubinhos cada vez mais finos. Tá vendo aqui, ó? A traqueia, aí ela se ramificou. Lembra que a gente falou lá no slide anterior? Bifurcação da traqueia. E aí, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que tá ficando cada vez mais fininho? Pois é, aí, os brônquios, eles vão dar origem aos bronquíolos. E o conjunto desses bronquíolos vai se chamar árvore brônquica ou árvore respiratória. Tá bom? É, aqui, ó. Cada bronquíolo termina em pequenas bolsas formadas por células epiteliais achatadas. E elas são recobertas por capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos bem fininhos, os vasos sanguíneos mais fininhos que nós temos. E vão ser denominadas alvéolos pulmonares, tá bom? A gente também tem, é... A gente tem um órgão muito importante que se chama diafragma. E ele vai ajudar na nossa respiração, tá bom? Juntamente com os músculos intercostais que estão localizados aqui nas nossas costelas, tá bom? Vamos aqui pro próximo exercício, pra gente entender direitinho. O que que vai acontecer? Quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar, o diafragma, que tá bem aqui embaixo, ele vai se contrair. E vai fazer com que aumente o volume da caixa torácica. O que que vai acontecer? O nosso peito vai inflar. Tenta puxar o ar aí. Puxa o ar. O nosso peito não infla assim? Não, tipo, aumenta, né? Verdade? A caixa torácica tá tendo seu volume aumentado. O que que vai acontecer? Dentro do nosso pulmão, vai ter uma pressão muito pequena. A pressão interna vai ser muito pequena. Porque o nosso pulmão vai estar vazio. O que que vai acontecer? Essa diferença de pressão vai fazer com que entre o ar nos nossos pulmões. Tudo bem? Beleza. Agora o ar tá dentro dos pulmões. E a gente vai esperar, a gente vai soltar esse ar que tá dentro do pulmão. Aí, o diafragma. Aqui, ó, o diafragma. Lembrem do diafragma, tá? Que ele é bem importante. O diafragma, ele vai relaxar. Quando o diafragma relaxa, o volume da caixa torácica, ele diminui. Quando a gente solta o ar, né? Aí, o volume vai diminuir. O que que vai acontecer? Vai ter o aumento da pressão interna. E vai acontecer a saída do ar que tá dentro dos nossos pulmões. Tudo bem? Bom, agora nós vamos iniciar o sistema digestório. Tudo bem? Só colocar aqui o... Na caneta. Pronto. O sistema digestório, ele tem como função transformar macro em micromoléculas para que elas sejam colocadas pra dentro das células. Por exemplo, quando a gente come uma pizza, eu amo pizza, não sei vocês, não tem como a pizza inteira ir pra dentro das nossas células, não é verdade? Então, o sistema digestório, ele vai ser responsável por transformar o macro, vamos colocar o exemplo da pizza, em micro, que vão ser as moléculas, que são, por exemplo, as vitaminas, os sais, que vão entrar pras nossas células, tá bom? Esse processo dessa transformação, ele segue todo um outro processo, vamos falar assim, que vai iniciar pela boca, tá bom? O sistema digestório, ele é composto pelo crato digestório, onde nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino, o reto e o ânus. E também, ele vai ser composto pelas estruturas anexas, que são os dentes, a língua, as glândulas salivárias, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, tá bom? A boca, ela é a cavidade oral, onde vai iniciar a digestão, tudo bem? Na boca, a gente vai ter os dentes e a língua, que eles vão fazer essa preparação do alimento, né? Para poder ocorrer a digestão, isso é feito através da mastigação. Os dentes, eles vão cortar e triturar, não é verdade? Para as enzimas poderem atuar melhor nessa transformação, lembrem? Vocês têm que lembrar dessa transformação do macro em micromoléculas, tá bom? Nós também vamos ter a língua dentro da boca, que vai ajudar a misturar o bolo alimentar. O bolo alimentar é esse alimento que está dentro da nossa boca e vai passar pelo nosso sistema digestório, tá bom? Nós também vamos ter as glândulas salivares, que elas vão secretar a saliva. E dentro da saliva, né, vai ter a... Aqui a gente tem um exemplo, né, do sistema digestório, onde a gente tem aqui os componentes, né? A boca, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que são estruturas anexas. A gente tem o esôfago, o estômago, o intestino, tudo mais. Vamos falar com mais calma, mais pra frente. Bom, como eu falei antes pra vocês, tem uma enzima que se chama pitialina. Essa enzima, ela tem sais e outras substâncias. Ela vai começar a digerir o alimento que está dentro da nossa boca, tudo bem? Porque a milase salivar, que é a mesopitialina, ela vai digerir o alimento e outros polissacarídeos, reduzindo em moléculas de maltose. E tem três tipos de glândulas salivares, que vão ser as parótidas, submandibular e sublingual. Tá bom? Em seguida, nós vamos ter a faringe. Vocês lembram da faringe? Que ela é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Tá bom? A faringe, ele vai ser esse tubo que vai ligar a boca até o esôfago. Quando o bolo alimentar chega na faringe, a epiglote, que é uma válvula, ela fecha a entrada da laringe. Pra poder impedir que a comida vá para o sistema respiratório. A comida, ela tem que seguir no sistema digestório. Tá bom? Aí, a gente vai ter o esôfago. O esôfago, ele vai ligar a faringe até o estômago. Tá bom? Então, ele vai fazer essa condução do bolo alimentar através dos movimentos peristálticos. Tudo bem? Aqui a gente tem esse desenho que mostra como que ocorre a deglutição, que é esse ato de engolir o alimento. Como eu falei pra vocês, a epiglote, que é aquela válvula, vai bloquear a laringe. Tá bom? Aqui a gente tem o estômago. O estômago, ele é a parte mais conhecida do nosso sistema respiratório. O estômago, ele vai ser responsável por digerir o bolo alimentar. Tá? O bolo alimentar é o alimento que a gente começou a mastigar lá na boca, que a gente começou a digerir na boca. Quando chega aqui no estômago, ele já leva o nome de bolo alimentar. Tá bom? Quando chega aqui no estômago, ele já tá com o nome de bolo alimentar. Ok? Então, o estômago, ele vai tanto digerir o bolo alimentar e ele também vai ser responsável por armazenar esse bolo alimentar por um determinado período de tempo. Tá bom? No estômago, ele também vai ter a absorção de uma pequena quantidade de água e de algumas substâncias que já estão dissolvidas no bolo alimentar. O estômago, ele vai produzir o suco gástrico, que ele é um líquido que contém ácido clorídrico. O HCL também tem muco e enzimas e sais também. Tá bom? O bolo alimentar, ele pode permanecer por algum tempo dentro do estômago. E quando ele é misturado ao suco gástrico, que a gente acabou de falar, ele se transforma no quimo. O quimo, ele é uma massa cremosa acidificada. Tá bom? Que ele vai passar, passou a se chamar quimo e agora vai seguir para as outras partes do sistema digestório. Tá? O que vai acontecer? A gente tem duas válvulas no estômago, que é o píloro, que ele vai impedir a passagem do quimo antes da hora para o intestino delgado. E a gente também tem a cárdia, que vai impedir o refluxo para o esôfago. Vai impedir que a comida volte do... a comida não, né? Que já é o quimo, já é o bolo alimentar, que ele volte para o esôfago. Tá bom? Agora, a gente tem o intestino delgado. O intestino delgado, ele é um tubo que tem mais ou menos sete metros e ele é dividido em três regiões. O duodeno, o jejuno e o hílio. É hílio. Enfim, a porção superior do duodeno tem a forma de uma ferradura, tá bom? E ele vai compreender o píloro. Lembra aquela válvula que a gente falou na slide anterior? Que é o esfíncter muscular da parte inferior do estômago, pela qual este esvazia seu conteúdo no intestino. Tudo bem? Bom, a digestão do quimo, que era o bolo alimentar, ela vai ocorrer predominantemente no duodeno e nas primeiras partes do jejum. Tá bom? No duodeno também vai ter a atuação do suco pancreático e que ele é produzido pelo pâncreas. Tá bom? E também vai ter a atuação dos sais biliares, que vão ter a ação de emulsificar as gorduras para facilitar a absorção ou a expulsão dessas gorduras, tá bom? Como a gente falou, né, o suco pancreático é produzido pelo pâncreas e nele tem água, enzimas e uma grande quantidade de bicarbonato de sódio, tá bom? Também tem a amilase pancreática, que ela vai fragmentar o amido e moléculas de maltose, que nem a gente falou lá no início. No intestino também vão ter as contrações rítmicas e os movimentos peristálticos, né, que vão ajudar na atuação das enzimas dentro do intestino, né? E aí o quimo, ele passa a se chamar quilo, tá bom? Os nutrientes, né, eles vão ser absorvidos nas regiões do jejuno e do ilio, que a gente falou anteriormente, tá bom? Aí a gente chega aqui no intestino grosso, que ele é o maior responsável pela absorção de água. Lembra que eu falei pra vocês que lá no estômago tem um pouco de absorção de água e de nutrientes? Mas a maior parte da água, ela vai ser absorvida aqui, pelo intestino grosso, tá bom? A divisão do intestino grosso é nesse... Vou colocar aqui. Seco, apêndice, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide reto e o canal anal, tá bom? É importante falar que no nosso intestino tem a presença de algumas bactérias, que elas atuam em mutualismo. Ou seja, as bactérias, elas têm alguns benefícios a fornecer para o nosso corpo e elas acabam que não prejudicam o nosso corpo. Elas vivem em mutualismo, tudo bem? Aqui a gente tem as glândulas anexas, né, que a gente tinha falado sobre os órgãos digestórios acessórios. Aqui o pâncreas. O pâncreas, ele vai atuar em dois sistemas. Aqui no sistema digestório, ele também vai atuar no sistema endócrino. Mais pra frente a gente fala sobre o sistema endócrino, tudo bem? O pâncreas, no sistema digestório, ele vai produzir enzimas digestivas, tá bom? Que são denominadas ácinos, tudo bem? E lá no sistema endócrino, o pâncreas, ele vai ser responsável por secretar dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. Mas, mais pra frente a gente fala sobre eles. O fígado, ele é o maior órgão interno que a gente tem. E ele tem uma importância muito grande aqui no sistema digestório, tá bom? O fígado, ele vai secretar a bile. A bile, ela é armazenada pela vesícula biliar, mas ela é secretada pelo fígado. Tá bom? O fígado, a bile, na verdade, ela contém sais biliares, né? Que vão funcionar na digestão das gorduras. E vão fazer com que essas gorduras, elas se tornem menores, né? Micro, pra poder... Pra que as lipases, elas atuam nessa degradação, tá bom? Nas funções do fígado, a gente tem secretar a bile, né? Remover as moléculas de glicose do sangue e ir reunindo elas de forma química pra poder formar o glicogênio, tá? A gente também... O fígado também vai ser responsável por armazenar ferro e algumas vitaminas dentro das suas células. Vai metabolizar lipídios. E também vai ser responsável por sintetizar diversas proteínas que estão presentes no sangue, tá bom? Vamos finalizar aqui falando sobre o sistema excretor. O sistema excretor, ele é formado por um conjunto de órgãos que vão filtrar o sangue, produzir e excretar a urina. A urina é o principal líquido de excreção do nosso organismo, do organismo humano, tá bom? O sistema excretor, ele é formado pelos rins, pelos adrenais, pela veia renal, pela artéria renal, pelo vacinete, pelo ureter, pela vexiga e pela uretra, tá? Uma observação. No homem, a uretra, ela vai ser comum ao sistema excretor e ao sistema reprodutor. Já na mulher, a uretra, ela tá ligada apenas ao sistema excretor. O canal vaginal da mulher que vai ser... Que vai estar relacionado ao sistema reprodutor. Aqui, os rins, eles estão situados na parte dorsal do abdômen, bem aqui embaixo do diafragma. Vocês lembram do diafragma que a gente falou quando a gente falou sobre o sistema respiratório? Pois é, o diafragma tá aqui de novo, pra gente localizar os rins. Então, os rins, eles são responsáveis por filtrar o plasma, excretar a urina e reabsorver a água e sais, tá bom? Os rins, eles têm uma forma de um grão de feijão enorme. Vocês já ouviram falar disso? Geralmente, a gente ouve falar bastante, né? Do formato dos rins. Os rins, eles possuem uma cápsula fibrosa, que vão proteger o córtex, que é mais externo, e a medula, que é mais interna, tá bom? Cada rin é formado por um tecido conjuntivo, que vai sustentar e dar a forma a esse órgão, tá bom? E também vai ser formado pelos néfrons. O néfron é a unidade funcional dos rins. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a menor estrutura que vai determinar a função desse órgão, tá bom? O néfron, ele tá localizado entre o córtex e a medula dos rins, tá? Aqui a gente tem, aqui embaixo, a gente tem a imagem de um néfron, tá? O que vai acontecer? O néfron é uma estrutura microscópica, tá bom? Vocês lembram do microscópio que a gente falou lá na primeira aula? Ele é usado pra ver as células? Pois é, só através dele que a gente consegue ver um néfron, tá? O que que acontece? Em uma das extremidades do néfron, tem uma expansão que tem a forma de uma taça. Essa expansão é chamada de cápsula de Bowman, tá bom? Ela vai se conectar com o tubo contorcido proximal, tá? E aí vai ter a... Ela vai ter a continuidade pela alça de Henle e pelo tubo contorcido distal. E vai desembocar em um tubo coletor, tá bom? Aqui as funções do néfron novamente, filtração do sangue e remoção das excreções, tá bom? São as principais funções. Então, o sangue vai chegar até o rim através da artéria renal, tá bom? Então, essa artéria, ela vai se ramificar bastante no interior do órgão, do rim. E vai originar um número imenso de arteriola aferente, tá bom? Cada uma dessa arteriola aferente, ela vai se ramificar no interior da cápsula de Bowman, do néfron. E vai formar vários capilares, o menor velado de capilares. Que vai ser denominado glomérulo de malpigue. Vocês lembram dos capilares que a gente comentou? Que são os vasos mais fininhos que existem pra fazer a condução do sangue? Aí, o que vai acontecer? O sangue arterial, ele vai ser conduzido sob uma alta pressão dentro dos capilares do glomérulo, tá bom? Essa pressão, ela normalmente é de 70 a 80 milímetros de mercúrio. E 100 mmHg é milímetros de mercúrio, tá bom? E ela vai ter intensidade suficiente pra que parte do plasma passe para a cápsula de Bowman. Esse processo, ele vai ser conhecido como filtração, tá bom? A substância que vai extravasar pra cápsula de Bowman, ela vai constituir o filtrado glomerular, tá bom? Que vai ter uma composição química semelhante ao plasma sanguíneo, tá? O que vai acontecer? O filtrado glomerular, ele vai passar para o túbulo contorcido proximal. Que a gente viu lá naquela imagem que mostrava o néfron, tá? Aí, o que vai acontecer? Nesse túbulo, vai ter a reabsorção ativa... Ficou ruim aqui, né? Mas vai ter a reabsorção ativa do sódio, tá? A saída desses íons do sódio vai provocar uma remoção de cloro. E vai fazer com que a concentração do líquido que tá dentro desse tubo fique bem menor, tornando esse meio hipotônico, tá bom? De menor concentração. Essa concentração vai ser comparada com a do plasma dos capilares que estão envolvendo. O que vai acontecer? Quando o líquido percorrer o ramo descendente daquela alça de Helen que a gente viu lá naquela imagem, vai ter a passagem de água através da osmose, do líquido tubular, tá bom? E essa passagem vai ser para os capilares sanguíneos, que vão ter uma concentração maior, né? E isso vai ser chamado... é chamado de processo de reabsorção, tá bom? Então, o ramo descendente vai percorrer regiões do rim com gradientes crescentes de concentração. E, consequentemente, ele vai perder mais água para os tecidos, tá bom? E o que vai acontecer? Na curvatura da alça de Helen vai ter uma concentração de líquido tubular muito maior. Concentração muito alta. Esse líquido que está bem concentrado, ele vai passar a percorrer o ramo ascendente da alça de Helen, que é formado por células impermeáveis à água, tá bom? Nessa região vai ocorrer a remoção ativa de sódio, ficando o líquido tubular hipotônico. Ao passar pelo líquido contorcido distal, que ele já é permeável à água, vai ocorrer a reabsorção por osmose, desculpa, para os capilares sanguíneos. Aí, o que acontece? Ao sair do néfron, a urina vai entrar nos dutos coletores e vai ter a reabsorção final de água, tá bom? Bom, estima-se que em 24 horas, em um dia, são filtrados cerca de 180 litros de fluido do plasma. Porém, só são formados apenas de 1 a 2 litros de urina por dia. O que isso quer dizer? Que aproximadamente 99% do filtrado glomerular é reabsorvido, tá bom? O que mais vai acontecer? Além desses processos gerais que foram descritos, ocorre, ao longo dos túbulos renais, a reabsorção de aminoácidos e glicose. O que vai acontecer? No final do túbulo distal, essas substâncias já não são mais encontradas, porque elas foram reabsorvidas ao longo dos túbulos renais, tá? Os capilares que reabsorvem as substâncias úteis dos túbulos renais vão se reunir para formar um vaso único, que vai ser chamado de veia renal, que vai levar o sangue para fora do rim, ou seja, em direção ao coração. Bom, a regulação da função renal, ela está basicamente relacionada com a regulação da quantidade de líquidos no corpo. O que vai acontecer? Por exemplo, você é uma pessoa que bebe pouca água. Seu corpo, ele vai entender que ele tem que reter a água no interior, porque você está ingerindo pouca água. Então, ele vai entender que a água que ele tem, ele vai ter que guardar para exercer suas funções, tá? Só colocar o aqui. Pronto. Quando o corpo entende que tem a necessidade de reter a água no seu interior, a urina vai ficar mais concentrada, porque a água, ela vai, a reabsorção da água, ela é maior. O corpo está fazendo de tudo para reabsorver a água que tem dentro dele, tá bom? Por isso que a nossa urina fica mais amarela, fica com cheiro forte, ela fica muito concentrada. Quando tem um excesso de água no corpo, a urina, ela vai ficar menos concentrada, tá bom? Porque vai ter uma menor reabsorção de água no nosso corpo. Quando a gente bebe bastante água, vocês podem reparar que a nossa urina, ela fica mais clara, ela não fica também com cheiro forte da urina, sabe? E aí tem a importância também, né? De manter hidratado, hidratada para poder fazer com que os nossos rins trabalhem de uma forma adequada. Tá? Vamos continuar. O principal agente regulador do equilíbrio hídrico no corpo humano é o hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio, ele é produzido no hipotálamo e ele é armazenado na hipófise. A hipófise a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando sobre o sistema endócrino. Você já repararam que uma pessoa que está ingerindo bastante bebida alcoólica, ela acaba indo mais vezes ao banheiro para poder urinar, para poder fazer xixi? Isso acontece porque algumas substâncias, como é o caso do álcool, né? Acabam inibindo a secreção de ADH. O ADH é o hormônio antidiurético, que a gente já falou no slide anterior. Quando a secreção desse hormônio é inibida, acontece que aumenta a produção de urina. Por isso que aquela pessoa que está bebendo, ingerindo bastante bebida alcoólica, ela acaba indo mais vezes ao banheiro para poder eliminar a urina, tá bom? Também tem outro hormônio que vai participar do equilíbrio hidroiônico, que é a aldosterona. Ela é produzida pelas glândulas supra-renais, tá bom? A aldosterona, ela atua aumentando a reabsorção ativa de sódio nos túbulos renais, o que vai possibilitar a maior retenção de água no organismo, tá bom? Como que ocorre a produção da... Como que é regulada a produção da aldosterona? Vamos ver aqui. Quando a concentração de sódio dentro do túbulo renal diminui, o rim vai produzir uma proteína chamada renina, que vai agir sobre uma proteína produzida no fígado e vai ser encontrada no sangue. Isso vai ser denominado angiotensinogênio, tá bom? E vai se converter em angiotensina. Essa substância, ela vai estimular as glândulas supra-renais. Vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o bréter. O que vai acontecer? Vocês lembram dos néfrons ainda? Ainda tá fresquinho na cabeça? Então, os néfrons, eles vão desembocar em dutos coletores. Esses dutos, eles vão se unir pra formar um canal cada vez... canais cada vez mais grossos, tá bom? Vai acontecer a fusão, a junção desses dutos que vão originar um único canal, que vai ser determinado o ureter, tá bom? O ureter, ele vai partir do rim em direção à bexiga urinária, tá bom? Então, aqui, a gente tem aqui a bexiga agora. A bexiga, ela é uma bolsa de parede elástica e ela é dotada de musculatura lisa. A função principal da bexiga é de acumular a urina que é produzida nos rins, tá bom? Então, a bexiga, ela armazena a urina. Quando a bexiga tá cheia, essa urina, ela vai ser eliminada através da uretra. A uretra, ela é um tubo que vai partir da bexiga, tá bem aqui, ó, a bexiga aqui em cima e a uretra aqui embaixo. Então, a uretra é um tubo que vai partir da bexiga e na mulher, como a gente falou lá naquele primeiro slide sobre o sistema, sobre o sistema excretor, na mulher, a uretra, ela vai terminar na região da vulva, tá bom? Já no homem, a uretra, ela termina na extremidade do pênis. Vocês lembram que a uretra nos homens, ela é como o sistema reprodutor e o sistema excretor, tá bom? Então, na mulher, a uretra é só do sistema excretor. No sistema reprodutor das mulheres, nós vamos ter o canal vaginal, tá bom? A comunicação da uretra com a bexiga, ela vai se manter fechada através dos esfíncteres, tá bom? Quando a musculatura desses anéis, ela vai relaxar, ela vai fazer com que a bexiga se contraia e a urina saia, tudo bem? Bom, aqui nós temos ampliada a imagem da bexiga armazenando a urina, tudo bem? Com essa imagem, a gente finaliza aqui a segunda aula sobre o corpo humano, tá bom? E na próxima, na unidade 3, nós vamos abordar outros sistemas do corpo humano, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima!